E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar 15 OLLs que todo mundo deveria saber. E esse vídeo aqui vai ser pra qualquer pessoa que já sabe montar o 3x3. É claro que pelo Camadas, porque se for pelo Fritz, você já vai saber as OLLs. Mas então aqui eu vou falar algumas olhadas que mesmo que você monte pelo Camadas, é bem interessante que você saiba. E é claro que aqui só tem 7 cubos, mas são 15 casos que eu vou mostrar. Então vamos começar pelo básico, o que é uma OLL? OLL é uma etapa do método avançado, o CFOP, que permite que você faça o amarelo independente da forma que estão os amarelos aqui em cima e nas laterais. Então com um algoritmo só, você já faz todo o amarelo. Não necessariamente você vai fazer as laterais, mas você vai fazer os amarelos. Ou seja, deixar tudo pra cima. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar 15 OLLs que eu acho que são muito importantes pra você saber, mesmo se você monta no Camadas. Esse vídeo não é pra tirar ninguém desesperado, porque não sabe as OLLs que eu vou falar aqui. É só pra dar algumas dicas de OLLs pra você começar a aprender e já eliminar uma parte do Fritz que você tem que aprender. Então você já vai lá, aprende um pouquinho, depois quando for aprender o método avançado, vai ficar um pouco mais fácil, porque vão ter 15 algoritmos a menos. Então deixa eu voltar no caso que estava aqui, e já vamos começar com essa daqui, que na minha opinião é a mais básica. Que é o caso de T. A gente sempre deixa ele assim, que só tem um pontinho amarelo aqui no meio. Pra ele você vai fazer aquele algoritmo normal, que você já usa pra fazer a cruz amarela. E pronto, fiz aqui o amarelo. Também tem o inverso dele, então se eu fizer ele mais uma vez com o cubo resolvido, eu vou cair nesse caso aqui, que é justamente o segundo. Deixa eu pegar ele aqui no outro cubo. Então tá aqui. E ele vai ser a mesma coisa, só que invertida. Então eu começo aqui com a frente, ao invés de levantar aqui, eu giro em cima, depois aqui, e continuo. Então, bem simples. E também tem esse caso espelhado. E eu esqueci de falar isso, mas pra identificar esses casos é só você ver um P, tipo de um P assim, com uma barra aqui no lado. Então se a barra estiver na direita, você faz aquele primeiro algoritmo que eu mostrei. Se tiver na esquerda, você faz o algoritmo espelhado. Então é só fazer a mesma coisa, só que espelhado. Então eu fiz aqui e resolvi o cubo. Depois a gente tem o segundo caso de T, aqui o T, que tem duas peças amarelas aqui na frente. E o algoritmo pra esse caso é assim. Assim como no outro caso de T, a gente também tem o inverso dele, que é esse daqui. Então é a mesma coisa, só que ao contrário. A gente começa aqui na frente. Desce. Então é exatamente o mesmo algoritmo, só que inverso. Depois a gente tem dois casos que um é inverso do outro também. Tem esse aqui, que só tem duas peças invertidas, e elas estão uma do lado da outra. Pra esse caso, o algoritmo é assim. E como caso inverso dele, a gente tem esse daqui. E como caso inverso dele, a gente tem esse daqui. De novo, exatamente a mesma coisa, só que inverso. E aqui tem um caso muito importante, que muita gente não aprende, ou deixa pra aprender lá no final. Mas que eu acho que é muito importante. Que é um caso de ponto. Que é um desses casos que só tem um ponto no meio, e nenhum meio. Esse aqui é muito interessante, porque quando cair um ponto, ao invés de você ter que fazer duas vezes o algoritmo normal. Então, por exemplo, aqui. Quando tem um ponto, ao invés de você ter que fazer duas vezes o algoritmo normal pra cair na cruz. Você faz só uma vez o algoritmo que você saiba de ponto pra cair na cruz. Depois que eu mostrar esse algoritmo aqui, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Mas, vamos lá. Pra esse aqui, o algoritmo é assim. E agora, por que esse algoritmo é tão interessante assim? Porque eu falei que vale tanto a pena aprender ele. Porque independente do caso de ponto que acontecer no seu cubo. Então, vamos fazer aqui um caso de ponto. Assim. Pode ser esse aqui, que só tem dois cantos. Mesmo assim, eu posso fazer aquele algoritmo. Que eu já vou cair direto num caso de cruz. Então, já fica bem mais fácil pra você chegar na cruz. Mesmo que não seja aquele caso que tem os quatro cantos. Então, agora vamos pras olhélias de cruz. Que são sete. Fechando as quinze olhélias que eu falei no começo do vídeo. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixar o seu gostei. Que ajuda bastante. E também, se você não quer perder nenhum vídeo aqui do canal. Ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo. Você vai receber uma notificação. E não vai perder nada aqui do canal. Então, vamos agora pras olhélias de cruz. Começando com o básico. Que é o suni. Esse caso aqui. Que tem a cruz normal. E um pontinho aqui na frente. Um pontinho aqui em cima. Ele, vocês já sabem. É só fazer o suni normal. Mas tem um caso muito interessante. Que é o anti-suni. Que é o suni espelhado. Então, quando você vem aqui fazer o suni. Coloca a cruz aqui. Com o pontinho na esquerda. E não tem o amarelo aqui na frente. É porque você caiu num caso de anti-suni. E aqui tem duas opções. Você pode tanto fazer o suni na esquerda. Ou seja, o suni espelhado. Porque se você colocar o canto amarelo aqui nessa posição. Vai ter um amarelo aqui na frente. E você vai poder fazer o suni na esquerda. Mas você pode também fazer o anti-suni. Que é desse jeito aqui. Ao invés de você virar uma vez só. Então, virei pra cá. Eu vou virar duas vezes. Eu viro duas. E agora, ao invés de ter um canto aqui na esquerda. Eu vou ter um canto na direita. Só que lá atrás. E agora eu vou fazer o mesmo algoritmo do suni. Só que invertido. Então, é assim. Eu, particularmente, prefiro fazer o suni na esquerda. Mas, você pode fazer de um jeito ou de outro. Os dois levam ao mesmo resultado. Agora a gente tem os casos que não tem nenhum canto amarelo virado pra cima. Começando com esse aqui. Que tem dois amarelos na esquerda. Um na frente e um atrás. E agora, o caso que tem dois na esquerda e dois na direita. E pra finalizar, a gente tem esses casos aqui. Que são os que tem dois amarelos pra cima. Dois cantos amarelos pra cima. Começar com esse daqui. Que tem dois cantos na diagonal. Eu vou deixar um canto aqui na direita. E vou fazer esse algoritmo aqui. Próximo é esse daqui. Tem dois virados pra frente. E pra finalizar, a décima quinta LL é essa daqui. Tem os dois aqui. E um virado pra cada lado. Eu vou colocar desse jeito aqui. Os dois cantos pra cima aqui na direita. Eu vou fazer esse algoritmo. Então essas aí foram as 15 OLLs. Que eu acho que todo mundo devia saber. Porque são muito importantes. Mas lembrando, não fique desesperado pra aprender as 15. Aprende com calma. Eu acho que em uma semana, um pouquinho mais talvez. Você consegue decorar todas. Mas pra você conseguir não travar na hora de fazer a solve. Leva umas duas semanas, até três semanas. Pra você se acostumar bem com os algoritmos. Então como é uma coisa nova esse negócio de OLLs. Pra quem tá começando a montar. É totalmente normal que você fique meio desacostumado. Que nem pense em fazer as OLLs. Faça direto. Aquele algoritmo pra fazer a cruz. E depois fazer a amarela inteira. Então treine bastante. Pra você conseguir decorar bem os algoritmos. E não travar na hora de fazer a solve. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.